Aí gente ó, máquina de solda Vonder. Cara, essa máquina eu achei que ela ia me deixar desejar. Quem era? Ela é bivolt. Fiz uma extensão de cabo para ela, para 10 metros, eletrodo 6718 de 2,5 e o eletrodo de 3,5 por um oitavo. Um oitavo, né? É um oitavo? Olha lá, de um e um oitavo. Ó, já tá quase terminando. Dois dias de serviço, ó. Maquininha top. Não é à toa que o nome é Vonder. Maravilha. Ó. Aqui tudo chapa de meia. Ó, tudo. E ela é também MIG sem fio. Sem fio. Sem gás, se você quiser usar. Com gás, né? Olha aí, ó. Com gás e sem gás. Vendo? Só que não zela com gás, hein? Não zela MIG ainda não. Mas no eletrodo, ó. Tá derretendo. Ó. Dá pra ver não, cara. O andame lá tá atrapalhando. Ó, a amperagem agora. A amperagem de 100. Tá derretendo, que é uma maravilha. Não esquenta. Ó. E ela mantém a amperagem. Ela não cai. Ela, ó. Ela tá soldando lá, ó. Tá vendo? Ó. As baterinhas subindo lá. Ele recupera a amperagem pra não perder o ponto da solda. Se tiver, ó. Tem interesse em comprar uma dessa aí. Não sei quanto que tá hoje, não. Se tiver interesse, pode comprar. Porque ela é uma maravilha. Ou seja, ela entrega o que o fabricante te ofereceu.